Voando Domingão, salve salve, bom dia, bom dia Eleição Vamos aqui na padaria comprar um café Vamos ver se a XJ é boa de buscar café Bom Então é isso aí, agradecer a todos vocês Obrigado, obrigado pela atenção, pelo carinho Por estarem sempre aqui comigo Primeiro, domingo, segunda, terça Todos os dias, todos os dias XJ ficou sensacional, hein pessoal Sensacional Desculpa, tosse É, estamos acertando a XJ, foi o primeiro rolê dela na verdade Vindo pra casa Aí sim, hein mano XJ, tona Vem, 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 vem Opa, opa, opa Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vai Ai Força é, mano, urra É É E aí, o que vocês estão achando, pessoal Ai, caralho E aí, o que vocês estão achando? É Só aí, pessoal XJ6 Vamos O A E aí E aí Ó É forte, hein? Puta de parocas Calma, filha Plantão de vendas É isso aí, filhotes Valeu, 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 valeu Obrigado, obrigado Até o próximo vídeo